Apaziada é o seguinte, olha, eu tô me apaixonando Tá um sexo, vai sair água de couro Pega a faca, papai Boa tarde Boa tarde Primeira, né? Oi? Tudo bom, né? Tudo ótimo, e você? Eu não sei nem onde que eu cheguei nessa parte, ó Onde que eu cheguei? Desculpa aí, viu, Lea, atrapalhar, hein? Ah, não, não tô falando nenhum É o satanás ruivo aí É o satanás ruivo e o satanás moreno, ó Eita, mano Onde? É um anjinho, hein? Por enquanto, né? Que hoje tem festa Só tá hidratando aqui, ó É, hidratando os pulmões que mais tá, tem, né? Ei, grelhinho Ei, grelhinho Olha aí As meninas tá tudo aqui, as meninas Daira, Daira e Rogéria E Taitai Faça aquela barriguinha sensual pra menina Vê a barriguinha sensual Vai, a barriguinha sensual Barriga Barriga Caralho Já pensou isso aí, hein, de madrugada, no seu quarto, depois da festa? Poxa, eu dormirei com o chão com as meninas hoje, viu? Será? 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 Aí é, né? Você tá solteiro por opção, né, mãe? É Por opção delas, né? É verdade Eita, minha rapaziadinha Será que rolou dentro dessa barraca essa noite? Não nada é isso aqui, pera morte em Deus, hein? Oxe, minha nossa senhora Não queria nem dormir na barraca ontem, eles dois Oxe Oxe, eu não tô entendendo que a chorrada é essa aqui, hein? Bora acordar, opa Ei, bora acordar Ei, pera Oxe, você disse que não tava aqui e não queria dormir de colchinha com ele ontem? Bom dia, princesa Por favor, e nas mãos Olha a gorila aí, olha A gente fez nenhum chupisco não ontem Ontem Fez nada Olha, tá bom Tá bom, tava dando difícil, né? Não, porque tá ligado o ventilador aí ficou frio, viu? Tá londrendo aqui, né? É Tá quente, hein? Foi um remete de lavadeira, foi, mãe? Fala cupim o nome dela, viu? Se alimenta de lavadeira, né, mãe? É Ah, gente, fica na sua, viu? Bom dia, princesa Por favor, você que ainda não Bom dia, rapaziada Bom dia, bom dia, bom dia Como está sendo o seu dia Maravilhoso Como está sendo Nós estamos aqui na juventude Aqui em 1.9 Bom dia Bom dia Bom dia O céu nasceu lá na flameninha Esse é uma luz, ó Olha, vinha aí, olha Olha, o bicho é bonitão, viu, boy? Olha, estourou de ver, viu, boy? Ei, boy, agora tu só trouxe homens Espera aí, homens Engano seu Vai chegar as moleque por aí, boy? Vem cá Olha Ei, boy, bem bonitão, se eu gostasse de homens Fala, velho Olha Começou não, vem cá Esqueci Fabrício Fabrício Agora o que eu gosto aqui da crema rosa É o contraste, olha Fabrício Que eu imagino o Fabrício aqui do nada Você tá apontar a câmera pra mim A cara que é embaralhada Vai abrir um QR Code aí Que você gosta Ah, 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 ah Azeadinha de boa aí Bora, meu baiano, olha Bora, amor, bora, amor Olha Estamos refrigiando, cozinho Ai, caramba Já arrumou paqueirinha pra festa de hoje? É claro Eu tô preparado pra festa de hoje? Ei, ei Ei, ei Então, a tora de macaxe era me guardada pra você? Eu sei Tem uma mesmo aqui dentro, tá no café Do jeito que você gosta Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Hoje eu quero ver Eu quero que você deixando só uma pra mim tá certo Ei, cremosinho Mas diz que esse bote desse tá se queixando mesmo Não, foi o que eu tava dizendo, bó Você tá gostando da casa, não, bó Vou deixar todo mundo de queixo caído Ei, bó Você não tá gostando da casa, não Falar a verdade Coisa absurda Que só a gente louca aqui Eu tô nem se queixando Não, tem dúvida Não é não? Não é mais da sede no nome do senhor. Hoje você disse que não bebe não, mas hoje você vai tomar uma. Eu quero ver você, louco, de cima desse... Eu subo agora, tu tiver. Ei, ei, jogador do Flamengo, olha aqui pra mim. Eu mesmo, jogador do Flamengo, agora direto aqui no Ceará. A estrutura dele aí, solteiro aí, né? Solteiro. Caiu na vila o peixe de fuzila, pode ver o que é. Caiu na rede é o quê? Caiu na vila o peixe de fuzila. Tudo nosso aqui, até foi a entidade. O morador é desenrolado. É. Se o cara pegar tantos metros aí, imagina. O tanto de cu que a gente vai comer hoje aqui, não tá de cu. Olha, filho. Vai dar uma cantada da morena ali, olha. Aí, tem coragem dela. Pode dar uma cantada? Vai. Se brochar fosse crime, eu cair daria a prisão perfeita. Ah, joga o mesmo jeito. Ei, ei. Isso aí não alegrou, não. Não alegrou, não. Você pode melhorar, rapaz. É só uma graça. Ei, 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 então é... Vai de jeito, tá acabando. Tá acabando, vai, meu filho. O que eu tenho de amor por você, eu tenho de queixo. É bom, tá acabando, foi bom. Vai. Olha também do coisneiro, dá mais de pau, hum. É muito amor, né? É. É amor demais, hum. Foi que ovo. Pega as bombas dele aí. Ele ia acordar um pouco com as bombas. Pegaram. Aí tá vindo que foi eu. Pegaram a bomba da ontem. Tá doido, amigo? Foi que entrou lá dentro. Foi, foi, foi. Você lembra do que foi que entrou lá dentro? Ele tava soltando bomba do morto, não era? É, era. Aí... Não, eu não. Não, não. Não. Aí tá vindo que viu. Eu dormindo lá na cama. Aí tem que puxar o que, querido? Tem que ter a testemunha. Quem pegou, quem não pegou. Tem as câmeras. Ah, eu não entendi, não. Eu converso. Vai ter que puxar o que, você tá dizendo? Puxar as câmeras pra ver. Cadê? Olha aqui. Como é? Tem que puxar nas câmeras pra ver quem pegou, pra ver a testemunha. Roubaram as câmeras, as bombas dele. É. Erraram as bombas. Ah, pai. Deu aqui. Não, não, não. E aí? Você já tá apegado, velho? Tem que lavar, né? Porque a mulher não tá aqui, né? Aonde de qualidade é assim, ó. Olha pra mim. Então, pra onde? Vou estender minha roupa. Fala a frase do dia. A frase, a frase, a frase, a frase do dia. A frase do dia. Amanheci bom, amanheci graças a Deus. Em paz, Nossa Senhora. Deixei meus pais lá na minha cidade. Ah. Lando moro. É. Meus dois pais doentes. Ah. E a sobrinha minha e a mulher tá lá, né? Ah, ah, ah. Tão aguardando lá. Com o fim dele, Nossa Senhora. Tão aguardando. Tchau. A frase do dia. Tá lá. Isso aí não. Aí, ó. Rolando a jornalismo aí. Aí, ó. Aí cadê as mulheres? Dinner. Aí pro cabra assim que tem você, ó. Que faz de tudo. É. O homem está sozinho, ó. Hã, ali os cabra tudo. Mas, as mulher Jag matar isso assim. E grilo aqui, ó. Pq. Pegada. Um homem de qualidade ó. Lava, passa, seca. Faz tudo Cozinha Tudo Vamos completo Né não? Tá aí, ó Manda uma vez aqui para as mulheradas aqui E aí, morelada, ó Chama, cuida Roupa lavada aqui, ó É Diga aí quem é Grito Safadão para as mulheres Grito Safadão tá aqui, ó Ajeitando a roupinha dela Vamos de qualidade A roupinha dela, bem esferosinha Tá rendo? Vem aí A queda Vamos, você cai daí, ó Eu vou sair daqui Fala, meu Deus Aqui tá fechado, é possível Você cai daí, né Meu Deus Meu Deus Eu vou tirar a gente Não tem nem como não, tio Pera aí, ó Esse coco não rei, ó Você cai daí O coco novo tá lá em cima Eu vou dar o jeito Eu vou dar o jeito Eu tiro ele Ah, foi infestado Virar o coqueiro Só palha aqui no chão Isso Mas eu vou sair daqui Ai gente aqui Começando Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos lá